Salve salve seus otakus filhos de uma da cueva, bem vindos a mais um vídeo do canal, e dessa vez eu vou apresentar 5 animes de ação e arei onde o protagonista é um cara super forte e foda, sim, aqueles protagonistas que além de ter várias cocotinhas a sua volta, ainda é um cara super fodão abalador de bundinhas, então se quiserem mais vídeos como esse, mete a porrada no like e se inscreve no canal, porque a meta é 150 mil inscritos, e antes de começar o vídeo só queria pedir para vocês entrarem no meu servidor do discord, ele é focado em animes e games, tem um sistema de canais, cargo por nível, registro, e vários eventos fodinhas para entreter todos vocês, tenho certeza que não irão se arrepender, o link de convite vai, está na descrição do vídeo, enfim, vamos para de enrolar e começar logo essa merda, partiu delícia de vidro, no primeiro anime da lista, onde você encontra várias cocotas voadoras, que tem os opais parecendo aquelas montanha bragua, sim, exatamente, nesse anime tu vai ver este, mais este, e a kkk, o nosso protagonista protagonista não virajão dessa obra, se tornou um campeão e por causa de um grimório antigo que o seu avô pediu para entregar a uma bruxa, o nosso protagonista necessariamente matou um deus da guerra, sim, para entregar a uma bruxa, esse grimório a bruxa, o nosso protagonista teve que ir a cidade de Sardenha, na Itália, sendo um japonês que não fez a lição de casa das línguas dos italianos, o nosso protagonista não conseguia falar com ninguém, aí ele encontra a nossa linda heroína principal, de primeira vista a nossa heroína, pensou que o nosso protagonista era um ladrão, pensou que o nosso protagonista tinha roubado esse grimório e tal, aí começou a história, o nosso protagonista conheceu uma de suas servas, que sempre vai estar com ele, o nosso protagonista vai batalhar com vários deuses, o nosso protagonista vai ir ao purgatório, e vai dar um jeito de voltar, enfim, assistem esse anime que é tudo de bom, No segundo anime, o nosso protagonista é uma pessoa que conseguiu ser o mais forte em um jogo de MMORPG, ele até conseguiu o título de Rei Demônio, o nosso protagonista é um jogador lendário que reina com sua habilidade e equipamentos, sim, ele é ridiculamente poderoso, então, o que faz ele jogar a sério? Normalmente nada, a única coisa que faz ele jogar a sério é, um par de casal, sim, não importa se são os iniciantes dos iniciantes, o nosso protagonista vai destruir todas as pessoas que acreditam em amor, kkkk, para o nosso protagonista, pessoas que trazem o amor para o mundo dos jogos, devem ser castigados por ele, tipo, sem julgamento nem nada, só morte certa, kkkk, enfim, assim que deu meia noite, ele sentiu uma sensação estranha e foi teleportado para um outro mundo, sim, ele foi invocado para um mundo, que parece ser o jogo que ele jogava e o seu corporal do seu personagem, o Rei Demônio, e adivinha só, quem invocou o nosso protagonista não foi nada, mais e nada menos que duas cocotinhas voadoras, uma lolizinha muito fofa e uma alfa dos opais gigantescos, enfim, essas cocotas vão tentar escravizar o protagonista, mas não vão conseguir, por causa de o protagonista ter os equipamentos e itens mais raros do jogo, ele repeliu essa magia de escravização e escravizou as duas cocotinhas kkkk, bom, esse é um novo anime da temporada, então ainda está em lançamento, claramente, você deve assistir, e não o seu orifício traseiro não será perdoado, não, no terceiro anime da lista, acompanhamos um protagonista, o verpoverzão que virou o quarto progenitor, o vampiro mais fodão, do mundo, sim, o nosso protagonista herdou o poder de uma cocotinha que infelizmente morreu, enfim, o nosso protagonista vai ser vigiado por uma organização mágica que protege o mundo, e essa organização vai mandar uma cocota voadora para vigiar o nosso protagonista, porque claramente, ele é um perigo para a sociedade, enfim, o nosso protagonista vai lutar contra várias pessoas, vai liberar mais familiares, que herdou da antiga quarta progenitora, assim ficando mais o verpover e perigoso, o protagonista vai conquistar várias cocotinhas, entre elas tem duas cocotas voadoras de cabelos brancos da realeza, sim, ele vai conquistar princesas até kkkk, assistem esse ano, um dos melhores animes que você pode assistir hoje, no quarto anime da lista, nesse mundo, monstros que são chamados de dragões, atacam toda hora uma cidade, e depois dessa aparição dos dragões, cocotinhas voadoras, que tinha poderes sobrenaturais, no caso, poderes iguais aos dos dragões começaram a nascer, sendo que, só cocotas voadoras tem esse poder igual de dragão, mas, o nosso protagonista é uma exceção, o nosso protagonista é o único humano homem, que tem o poder dos dragões, sim, e olha que ele ainda tem o poder de um dos dragões, mais overpowers do mundo kkk, o nosso protagonista tem uma irmãozinha, que é da escola de garotas, o poder sobrenatural, e como ele é uma existência extremamente rara da humanidade, foi para o exercito e treinou lá, até o dia que resolvem mandar o nosso protagonista para essa escola, para aprender a usar o seu poder, enfim, a história começa agora, o protagonista já chega na ilha privada dessa escola, e vê o corpinho gostoso de uma das cocotinhas que estudam lá kkk, bom, assistem esse anime, que garanto a vocês que ele é bom demais, né? No último anime da lista, acompanhamos a história de um protagonista extremamente fodão, nesse mundo existem pessoas, que reencarnam e lembram da sua vida passada, sendo guerreiro essas coisas, as pessoas lembram da sua única vida passada, elas não costumam ter duas vidas passadas, mas o nosso protagonista é diferente, ele teve duas vidas passadas, a primeira pessoa a ter duas vidas passadas, e nas duas o nosso protagonista foi o Serge, mais overpower que botava os randos fodido para lamber o pé dele, na primeira vida dele, o nosso protagonista era um mago negro, conhecido como o rei do submundo, que tinha a sua esposa, a bruxa do submundo, que é uma cocotinha dos opas gigantescos muito gostosinha, e na segunda vida, o nosso protagonista era o guardião da espada grada, o espadashi mais forte, sim, o nosso protagonista acabava com exercitos inteiros sozinho, ele era a própria força do seu reino, ele era o príncipe do seu país, que também tinha uma irmãzinha gostosinha, que amava o seu irmão kkk, enfim, agora o protagonista é um estudante que está indo para uma escola de pessoas, que lembram da sua vida passada, e agora usam esse poder herdado para proteger o mundo, as pessoas que lembram das suas vidas passadas, são chamados de salvadores, na escola tem dois tipos, os que usam a energia cheiro, que lutam usando armas e técnicas, e os que usam a energia curo, que usam magia para manipular os poderes da mana, enfim, o nosso protagonista é a única pessoa que usa o shiro e o kuro, pois nas suas vidas passadas o nosso protagonista era um mago, e na outra ele era um espadachim, enfim, nesse anime ele vai reencontrar as suas duas queridas cocotinhas, das suas vidas passadas, tanto a bruxa do submundo, quanto a irmãzinha, e as duas são apaixonadinhas por ele, principalmente a irmãzinha, ela é safadinha kkk, assistem lá, que esse anime é inesquecível. Bom, se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, para assim o canal crescer cada vez mais e ter mais vídeos fodas para vocês, lembrem também de entrar no meu servidor do Discord, o link está na descrição, agora deixa eu finalizar esse vídeo, porque eu estou com fone e impreciso almoçar, porque eu acordei e nem tomei café, enfim, vou ficando por aqui, aquele grande abraço, fiquem com camisa mãe e não usem drogas. Senpai? Transcrição e Legendas Pedro Negri